e carrinho gostoso já estamos aos 15 mil 495 quilômetros com ele e eu tô cada dia mais adaptado aqui ó ops ops tô cada dia mais adaptado a ele e o câmbio CVT tá fazendo história aqui no Cronos elevando ele a um patamar muito diferente talvez não somente o câmbio CVT como também a versão tá levando ele para um patamar bem diferente aqui os meus conceitos de conforto para dirigir um carro ainda mais agora coloquei o banco um pouco mais para frente como eu falei nos vídeos anteriores mais já estamos com 15 mil 496 quilômetros a média de consumo de etanol na cidade com trânsito relativamente livre tá de 8.1 quilômetros por litro que eu não acho ruim tem levando em consideração os aceleros e ar-condicionado e é conjunto de etanol né e também junto aqui mas eu tô gostando bastante bastante do Cronos bastante tá chamando a atenção aqui para uma grande evolução que o câmbio CVT e essa versão deu para o carro né porque o conforto a beleza e sofisticação uma categoria de entrada especialmente de suspensão aqui que é muito confortável na cidade tô com aquela blusa ó vocês sabem muito bem que é a blusa que faz barulho e o carro não tem ruídos zero ruídos estamos com dois carros agora que estão com ruído zero que é o HB20 TGDI manual e o Cronos CVT zero de barulhos tem eu já mostrei para vocês tem um barulhinho aqui na porta né na puxador de porta mas ele só quando você aperta né na prática o carro não faz barulho nenhum no dia-a-dia eu vou mostrar para vocês como ele trafega bem numa avenida de trânsito rápido como essa tá aqui tá é uma subidinha aqui o salinho Faramaluf em São Paulo e da zona leste rumo à zona sul e vamos lá então saí do semáforo meio aclive observem vocês aqui ó como ele trafega solto giro baixo pena que eu tô com essa blusa barulhenta aqui limpador automático modo on radarzinho aquilo ali que tá fazendo barulho também ó plástico de bala saco de bala ó observe que o trecho de aclive para manter 50 km por hora o giro não chegou a 1500 agora eu vou retomar um pouquinho ó subi o giro e olha aqui e olha como ele vai descendo o giro rapidamente ó E aí 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 mas é ele parece até andando em baixas velocidades assim em vias de trânsito rápido ele parece um carro mais potente você percebe a limitação radar de velocidade reportado à frente você percebe a limitação a limitação dele justamente quando ele quando pisa muito não quando tá pisando um pouco e ainda mais depois das últimas viagens tá que quando eu peguei ele achei que ele tava meio amarrado 15.500 km já ultrapassamos em 150 km a quilometragem do juízo final e a vontade a perspectiva inicial era ficar com ele só para falar do câmbio do motor né mas agora eu tô tão à vontade com esse carro que minha vontade de ficar com ele por mais tempo e aí preciso ver com vocês aí se eu faço o teste de consumo rodoviário com etanoide com gasolina e juízo final já ou se eu fico ele por mais tempo depende de vocês olha como ele tem disposição pra acelerar ó aqui nem dá pra pra ir eu ia trocar de faixa mas não dá e cronos por todos os lados hein mas nenhum é preciso igual esse aqui que é bem bacana deixou o like aí no vídeo é isso que vai fazer a gente conseguir ofertar um trabalho de mais qualidade deixa o like que vai ser importante se inscreve acompanha e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos muitas águas vão rolar a cedinha ali tá todo vapor nossa você trafegar com ele em vias de trânsito rápido é um conforto mas é tão macio o carro é tão gostoso de andar olha o buraco aqui ó olha que delícia que carro confortável de suspensão a hrv tá todo batido aqui na porta e lá ó nos últimos 35 km na cidade a média foi de 8.3 e a média total do carro 1.079 km das últimas viagens 9.7 km por litro que é um trip B vou colocar no econômetro aqui ó nem coloquei o Waze aqui no pra espelhar porque tô andando devagar com ele pra sentir o conforto de andar devagar com com o Kronos ainda mais hoje que é domingo eu tô depois de um um jogo daqueles tô indo de boa aqui ainda quero testar uma estrada no canal e agora é turbo né também a perspectiva agora é 208 208 estilo o mecânico o 208 1.0 e o 208 também 1.0 aspirado e o turbo se eu pudesse vir os dois juntos seria ótimo mas tá difícil a própria dinâmica do canal do que nós em conjunto almejamos aqui de saber do carro não permite às vezes que eu substituo o carro tão rapidamente assim né mas o carro não tem nenhum barulho zero de barulho tudo bem que só tem 15.500 km né e o carro é 23.23 foi comprado este ano olha sinceramente se eu tivesse pensando no sedã o Kronos é o olha isso Celta o Kronos é o único que eu acho bonito né então se eu tivesse pensando no sedã certamente se fosse compacto eu pegava o Kronos pelo preço pelo conjunto esse Kronos aqui precisa bom meus caros esse foi o vídeo de hoje espero que tenham curtido se inscrevam deixa o like compartilha até nossos próximos capítulos fui e aí e aí e aí Obrigado.